Vamos fazer agora a análise da luta copa principal da noite, Bryce Mitchell vai enfrentar aí o André Fili, vamos ouvir aqui a análise do nosso capitão Carissa, mas antes daquele protocolo de sempre, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, lembrando que segunda-feira 21 horas temos nosso podcast round extra ao vivo aqui no nosso canal do Youtube, onde a gente traz um resumo de tudo o que acontece nos eventos, então para não perder nada se inscreve no nosso canal aqui, somos o único canal do Brasil que faz análise de todas as lutas e todos os eventos do UFC, então dá essa moral para a gente, se gostar do vídeo deixa o like, e sempre deixar o seu comentário aí para quem vai o seu palpite. Capitão Carissa, vamos falar primeiramente aqui do Bryce Mitchell, atleta que está vindo invicto aí no UFC, teve uma derrota lá no Ultimate Fighter em 2018, está vindo em placada de 4 vitórias consecutivas, o que a gente pode esperar dele aí para esse combate? Meu amigo, para começar, esse terraplanista aí, porque ele é terraplanista, é um cara absurdamente talentoso no chão, já sei quem vou palpitar, né? E quem vou chutar? Mas esse cara, ele é absurdamente talentoso no chão, na última luta ele pegou o Charles Rosa, beleza o Charles Rosa, não é nenhum top mundial, não é um cara que sai passando caminhão em ótimos lutadores, mas ele é um faixa preta de nível, um cara considerável, não ganhou a faixa preta de brinde nas lojas americanas, realmente fez por merecer e sempre mostrou um bom nível de solo no UFC. E a luta dele, eu acho que inclusive o Bryce Mitchell deu esse salto aí, pegando o André Filho, muito por conta da performance, porque ele conseguiu quedas fáceis, mas a questão do nível de dominância dele no solo foi uma coisa absurdamente impressionante, sabe? Ele estava enfrentando um cara de nível e ele parecia estar sempre 2, 3 fases atrás e o tempo todo buscando finalizações. E ele é mais conhecido porque ele gosta muito de uma finalização que chama Twister, que é uma finalização notoriamente complicada, rara de se ver, né? Se eu não me engano, eu acho que tem tipo 2 ou 3 finalizações dessas na história do UFC, que é uma finalização que é meio feita das costas do adversário, quando você trava uma perna dele com as suas duas e aí você pega o pescoço dele e torce. Então, não é um estrangulamento, apesar de parecer porque você ataca o pescoço, é uma chave que dói pra caramba. E o Bryce Mitchell vai atrás dela o tempo todo. É muito comum nas lutas dele você ver ele ceder posições, tipo, você tá nas costas do adversário. Em geral, você segura essa posição o máximo possível. O Bryce Mitchell cede essa posição pra buscar essa finalização. Mas só que ele ainda assim, mesmo cedendo, ele tem uma qualidade tão absurda no chão que ele pode se dar ao luxo de fazer essas coisas. Porque ele tem um controle por cima muito excepcional, pesa o quadril muito bem, trabalha o ground and pound bem também. Não é um cara extremamente agressivo com o ground and pound, mas faz isso de forma muito decente pra conseguir as aberturas, conseguir passar a guarda, conseguir desenvolver o jogo dele. E, cara, eu acho que eu realmente não posso rasgar mais elogios pro chão desse cara. É uma coisa que me impressionou demais. Gostaria de dar o título de garoto, mas infelizmente eu só comecei a acompanhar ele nas últimas duas lutas. Então, já tinha passado do meu prazo. Mas na trocação, é um cara bem limitado. Trocação não é o jogo dele, né? O jogo dele é completamente solo. Então, é uma questão dele entrar, colocar a luta pra baixo, coisa que ele faz de forma bem decente. Não é o melhor do UFC, não é um wrestler de altíssimo nível, mas ele tem um bom tempo de entrada de quedas, boa velocidade e consegue completar boa parte delas. Quando ele completa a queda, é muito raro que o oponente consiga se levantar. Os rounds que ele consegue a queda, em geral, se desenvolvem inteiros no chão. É, onde, como eu estou falando aqui há um tempo pra vocês, ele é mais do que decente. E vem se desenvolvendo em pé, vem cobrindo essas brechas. É um cara realmente pra se ficar de olho. Porque essa é uma categoria com muitos trocadores e poucas pessoas que tentam ativamente levar a luta pro chão. Eu acho que o Bryce Mitchell aí é, vamos dizer aí, é ar puro entrando no top 15. Mas é um cara também relativamente não testado, porque apesar de eu estar aqui falando do nível dele, de como ele é impressionante e maravilhoso, ele não pegou bons nomes no UFC. Todos os lutadores que ele pegou são caras que nunca chegariam perto do top 15 em momento algum da carreira deles. E agora ele tá dando um salto em questão de nível de oponente, pegando o André Fili, que é um cara que, apesar de também não ser top de categoria, sempre ficou entre o top 10 e o top 15, se mantendo razoavelmente, assim, consistente em suas performances. É, então vamos falar dele aqui. O André Fili tem um cartel bem inconsistente dentro do UFC, variando aí entre vitórias e derrotas. estreou em 2013, Barbie, com vitórias aí sobre o Jeremy Larson. Perdeu pro Max Holloway em 2014 aí. O que a gente pode esperar aí, Barbie, do André Fili? Tá vindo aí de três vitórias nas últimas quatro lutas. É o que você falou aí, que tem muitos strikes na categoria e mais um, né? Pois é, e é muito essa questão, assim. Ele tem um cartel inconsistente, mas o que eu quero dizer é que ele só perde pra caras bons, sabe? Fora uma derrota pro Godofredo Pepe lá em 2015, eu acho. Se eu não me engano, todos os caras que ele pegou e que ele venceu, viraram top 15, top 10 ou até mesmo além. Olha, perdeu o Piaí Rodrigues, Kelvin Catar, Denis Bermudes e Michael Johnson. Denis Bermudes, ele venceu, não? É, eu confundi aqui. O Kevin Catar, o Michael Johnson e o Sudik Yusuf, as últimas derrotas. É, a luta contra o Michael Johnson, eu achei que teve um resultado incorreto. A luta contra o Sudik Yusuf, e o Suf é uma das maiores promessas da categoria hoje em dia. E foi uma luta dura pros dois, foi uma lutaça. Inclusive, se você não assistiu, recomendo fortemente. O Catar é um cara que me incomoda bastante no seu jeito de lutar, porque ele é um cara alto e longo pra categoria, que tem um dos jabs com menor precisão de toda a categoria. É impressionante como que ele não tem técnica, não tem habilidade de colocar esse jab na cara dos oponentes. A luta contra o Denis Bermudes, eu achei até um negócio impressionante, o tanto que ele não estava conseguindo ser efetivo na distância contra um oponente muito menor. Além disso, ele é um cara que gosta de lutar trocando, ele é um trocador, e gosta de trocar em diferentes bases. Então ele está constantemente mudando de destra pra canhoto, de canhoto pra destra, só que diferente de outros artistas marciais que você vê, caras, como o próprio Max Holloway que você assistiu aí, ou o Alexander Volkanovski, ou o Dustin Poirier, esse tipo de lutador, eles têm sempre um propósito pra mudar de base. Então eles querem criar ângulos novos, eles querem tentar golpes diferentes, Stephen Thompson é outro, que você vê que ele está pensando numa coisa quando ele troca de base. Já o André Filho, ele parece só trocar de base porque ali, no meio da luta, ele sentiu o que deveria fazer. E ele acaba sendo muito vulnerável a ataques do oponente se adaptando a isso. A luta dele contra o Calvin Keiter foi um grande exemplo disso. Keiter estava estreando no UFC, já sendo meio que jogado pros leões aí, e o que ele fez é, quando o André Filho trocava de base, ele também estava trocando, só que ele estava ciente de qual base que ele estava, então ele estava conseguindo aproveitar todos esses benefícios. A luta contra o Charles Jordan, pra mim, também expôs muito essa questão do Filho ter esse problema, porque quando o Filho estava na base de destro, ele estava tomando chutes na perna. Quando ele estava na base de canhoto, ele estava tomando chutes no corpo. Então o adversário estava mais ciente do que ele deveria fazer com o Filho trocando a base, do que o próprio Filho estava. Só que apesar de eu estar aqui falando mal do cara, o que vale lembrar é, ele tem um bom cartel no UFC, só perdeu pra topse e ganhou de muita gente boa também. Como eu falei, ganhou na última luta do Charles Jordan, ganhou do Shane Momoraz, ganhou do Miles Jury, ganhou do Dennis Bermúdez e fez lutas boas contra outros lutadores. Mas é esse cara aí que se estabilizou entre o top 10 e o top 15. Ele tem uma boa trocação, tem bons chutes, bate bem pesado pra categoria, acima da média mesmo. Não acho que ele seja o cara mais técnico do mundo, mas é um cara que tem bom queixo, que tem boa resistência e quando ele se decide a entrar em algumas quedas, ele pode deixar o jogo bem variado e bem perigoso. Eu acho que foi, por exemplo, que ganhou a última luta pra ele contra o Charles Jordan, porque ele estava tomando um atraso em pé. Aí ele começou a mixar o jogo, deixou o Jordan bem perdido a respeito do que fazer e o Filho tem um bom nível de wrestling. Tem um nível, aliás, bem acima do esperado pra um cara que não opera dessa forma. Eu acredito que ele seja muito forte fisicamente pra essa categoria, então mesmo quando ele não consegue quedas, ele consegue um domínio posicional no clinch, na grade, que ele consegue exaurir o oponente. Então apesar dele ser um cara, tipo assim, difícil de se prever como que vai lutar, porque ele tem preferências e ele tem o que ele faz bem, mas apesar de tudo isso, ele é um lutador bem decente, acho que é um teste aí bem complicado pro Bryce Mitchell, que na minha concepção nunca pegou um oponente tão forte que defenda quedas tão bem quanto o Filho e que troque tão bem quanto o Filho. Então todas as valências que o Bryce Mitchell aí preza nele mesmo vão ser testadas nessa luta contra um oponente que tem muitos artifícios pra negar cada uma delas. Bom, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o like aí se tá gostando do vídeo. Capitão Carisma, vamos ver aqui pra quem vai o seu nazi e o seu palpite. Antes disso, senhoras e senhores, rufem os tambores, porque vamos para o chute do Yuri. Jesus. Vou chutar aqui no André Fili pelo simples motivo que eu gosto de ver um terraplanista sendo espancado. Eu gosto das justificativas do Yuri, eu acho que as justificativas do Yuri valem mais do que as minhas análises. Mas, bom, eu acho que essa luta é desenhada, né, porque apesar do André Fili não ser ruim no chão e o Bryce Mitchell não ser o pior lutador do mundo em pé, é bem óbvio onde estão as forças e as fraquezas de cada um. Eu acredito que o André Fili vai ter uma vantagem na questão de força aí, só que isso é irrelevante se a luta chegar ao chão. O negócio é, o André Fili, em tempos recentes, não enfrentou nenhum cara que entrou com uma disposição de quedar ele. Então, esses oponentes, Charles Jordan, Sadiq, Ilseu, Shimon Moraes, Miles Jury, Michael Johnson, todos esses foram pra trocar golpes. Ficaram na trocação e é meio que a área de domínio do André Fili, apesar dele não ser nenhum top da categoria aí. Eu acho que o Bryce Mitchell tá entrando com um jogo que o André Fili não vê há algum tempo. E é pra você ver. Que o André Fili não tomou nenhuma queda nas últimas cinco lutas, mas ele tem uma porcentagem de defesa de quedas de apenas 70%. É porque quando ele não estava pegando oponentes focados em trocação, ele era vulnerável a essa questão de quedas. Eu acho que ele é uma luta muito dura, mas sabe que vai ser tudo definido por essa questão da defesa. Acredito até mesmo que das primeiras quedas, porque eu não vejo o Bryce Mitchell conseguindo sustentar a luta em pé a longo prazo. Seria uma grande surpresa. Mas só que como eu estou de olho no Bryce Mitchell, eu acho que ele, por ser um cara mais novo, por ser um cara mais dinâmico, ele tem maior possibilidade de melhora. Eu acho que ele pode vir melhor do que na última luta, que já foi uma performance impressionante. Eu acho que ele pode vir com força suficiente. Ele já demonstrou ter muito gás. Ele pode fazer isometria durante um bom tempo aí com o André Fili. Então o meu palpite vai ir, talvez de forma meio tendenciosa, ir para o Bryce Mitchell. Eu não acho que seja uma luta óbvia, de forma alguma, inclusive. Na verdade, eu acho que se fazendo por uma análise puramente fria de tudo que eles mostraram, eu acho que o André Fili seria a aposta segura. Mas só que nessa conta eu estou colocando uma grande possibilidade de evolução do Bryce Mitchell, que na minha opinião já não é o mesmo lutador que eram duas lutas atrás. Eu acredito que ele vai vir melhor do que nunca para essa luta. Acredito que, mesmo tendo alguma dificuldade com a força e a defesa de quedas do André Fili, eu acho que o André Fili não tem muita qualidade no quesito de controle da distância. Ele vence porque ele é um porradeiro de mão cheia e ele é bom no que faz na média para curta. Mas essa não é uma distância boa de se ficar com um cara que quer te jogar no chão. Então eu vou dar o meu palpite aí para o Bryce Mitchell. Eu acredito que é um verdadeiro teste aí para ver qual nível que ele pode chegar perdendo ou ganhando essa luta. Dependendo de como ele se apresentar, eu acho que a gente vai ficar sabendo muita coisa a respeito dele. Bom, é isso aí. Está aqui a análise do nosso capitão Carisma. A gente quer saber também para quem vai aí o seu palpite. Então diga aqui embaixo quem você acha que vai vencer, Bryce Mitchell ou o André Fili. Não se esquece de inscrever em nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. E até o nosso próximo vídeo.